A cela é cora da 9 e a bate Mano DJ que tá tocando é o desafio do combate A cela é cora da 9 e a bate Olha o que ela faz junto com as amigas no baile Bate que bate que bate ela bate Olha o que ela faz junto com as amigas no baile Bate que bate que bate que bate ela bate Bate que bate que bate ela bate A cela é cora da 9 e a bate Bate que bate que bate ela bate Mano DJ que tá tocando é o desafio do combate Com o bumbum ela bate, bate A cela é cora da 9 e a bate Bate que bate que bate ela bate Bate que bate que bate Mano DJ! Bate que bate que bate Bate que bate que bate A cela é cora da 9 e a bate Mano, o DJ que tá tocando é o desafio do combate A cela cora da nova e a bate Olha o que ela faz junto com as amigas no baile Bate que bate que bate, ela bate Bate que bate que bate Olha o que ela faz junto com as amigas no baile Bate que bate que bate que bate, ela bate Bate que bate que bate A cela cora da nova e a bate Bate que bate que bate, ela bate Bate que bate que bate Mano, o DJ que tá tocando é o desafio do combate Com o bumbum ela bate, bate Ó vai pro mano ela bate, bate Com o bumbum ela bate A cela cora da nova e a bate Bate que bate que bate, ela bate Bate que bate que bate Mano, o DJ Choque nelas Cabo e Música 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 Tchau, tchau, tchau